Oh, ficar por cima é tão menor que embaixo, muito melhor Mano, eu só penso na grana, raiva de mim, não sei o que falar Mano, eu só penso na grana, olhando coisas que você não pode comprar Mano, eu só penso na grana, e fico uma fera quando eu começo a passar Mano, eu só penso na grana, acham que isso que vai te salvar É verão proposta, é branco como leite, na bar os caras me chamam de ficticente É engraçado de frente pra mim, tempo raios, você tem inveja de mim Eu vou descer o braço, afinal sou lá quebrada, não fica esperto, não entra numa rascada Tá ligado em algo por qualquer besteirinha, fica esperto com a minha gatinha Não é minha culpa, é ser ganada, é da posição Tenta aí, resolve com o chefão Todo mundo fica louco quando a grana não chega Eu quero ter minha casa, meus filhos e minha neia Quando chegamos, você ouve a nossa batida Abre sua mente, minha querida Estamos em contrapartida Você é minha prometida Mano, eu só penso na grana Com raiva de mim, não sei o que falar Mano, você só pensa na grana Olhando coisas que você não pode comprar Mano, eu só penso na grana E fico uma fera quando eu começo a passar Mano, eu só penso na grana Ou achando coisas que vai te salvar Os meus me adoram, eu sou daquele lugar Chego na boate, as minhas só querem transar Quantas que tá de putas, eu tenho elas São Paulo e eu, você prefere qual delas? Eu sabe que eu enlouqueço, elas na sorte Após o voo dos cinco horas de Nova York Eu falo com o Gunzer e com a Badia Sou um cafetão que não fala bom dia Ela vai trazer a calcinha, eu suponho Transar com ela, é meu grande sonho Ela falar de jogo, sei que só o de quatro de lado Ela me acha legal, a nerda mudou Desde Portugal, ela sabe Desde que ache legal Cara, eu tô me segurando Você vai tá roubando Mano, eu só penso na grana Com raiva de mim, não sei o que falar Mano, eu só penso na grana Olhando coisas que você não pode comprar Mano, eu só penso na grana E fico uma fera quando eu começo a passar Mano, eu só penso na grana Achando que isso me vai te salvar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí